Pessoal, nós, usuários de notebooks gamers, infelizmente temos que conviver com uma coisa que é altas temperaturas, né? Porque dentro dessa peça que eu posso levar, sei lá, pra minha faculdade, pro meu trabalho, pra onde eu quiser, tem um processador de alta performance e também uma placa de vídeo capaz de rodar aí os jogos de última geração. Mas o que nós não temos é muito espaço, né? Tanto que o sistema de refrigeração, de arrefecimento dos notes, sempre é mais limitado. Tem aqui duas ventoinhas, o máximo que a gente achou pra ver são notebooks com até quatro ventoinhas, mas mesmo assim não se compara com o espaço que nós temos dentro de um PC, né? Então os componentes internos de um note acabam escantando mais mesmo. Até que ultimamente, agora em 2023, os notes nem estão escantando tanto assim, né? Acho que a maioria dos notes conseguiram manter uma boa temperatura ali de média, mas claro que tem um ou outro que acaba fugindo um pouquinho dessa regra, que passam ali dos seus 90 graus no processador com uma certa facilidade. Então hoje eu queria mostrar algumas soluções pra você conseguir controlar e limitar a temperatura, principalmente do processador do seu notebook, porque é o processador que esquenta mais o conjunto, tá? A placa de vídeo até esquenta um pouco também, mas é pouca coisa se comparada aí com o seu CPU. No caso, eu vou mostrar pra vocês uma solução pra quem tem notebook com processador Ryzen, que é a solução mais fácil. E caso você tenha um CPU Intel no seu note, tem uma solução pra você também. Então eu vou separar aqui no vídeo, é só você ver na timeline aqui embaixo, beleza? E eu sei, pra você que é mais antigo aqui no canal, eu já fiz um vídeo bem parecido com esse, alguns anos atrás, mas eu fiz um vídeo separado pra Intel e pra AMD, e o canal mudou bastante, eu mesmo não pareço, né? A mesma pessoa. Tem muita gente nova e vocês sempre perguntam como é que faz pra controlar a temperatura. Hoje vai ser o vídeo definitivo pra gente ensinar um método bem interessante pra vocês, fechou? Então vamos lá, não se esquece, deixa o seu gostei, se você curte esse tipo de conteúdo, e vamos começar mostrando soluções pra quem tem notebook Ryzen, porque é a solução mais fácil e mais rápida também. E bom, pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês uma solução, algumas soluções, né? Que são um pouquinho mais profundas. Não é aquela solução básica, pô, usa o seu notebook numa base ventilada, ou levando o seu notebook na mesa. Essas são boas práticas que eu imagino que você já esteja seguindo. Se não tá seguindo ainda, faça isso, tá? Não usa o notebook colado na mesa, não. Sempre usa alguma coisinha pra deixar ele levemente levantado e facilitar ali a respiração. O problema é que tem notebook que mesmo fazendo isso, continua escantando. Então, vamos lá. Vamos começar pela solução pra notebooks que tem processador Ryzen, tá? Se o seu é Intel, claro que você pode seguir essa parte aqui também pra ter conhecimento, mas você pode pular também pra metade final do vídeo que eu vou ensinar como é que funciona neles. Mas, ó, já estamos aqui dentro do Nitro. Esse Nitro é aquele polêmico que tem o Ryzen 7 6800H e a RTX 3070 Ti. Placa de vídeo muito forte, processador forte, não muito, mas o ponto é que esse CPU, meus amigos, se você pegar ali no review, vocês vão ver que ele bate 100 graus com uma certa facilidade, tá? Eles cantam muito. O sistema de arrefecimento desse Nitro é horrível, muito ruim. E é um exemplo de notebook onde você precisa limitar a temperatura dele. Caso contrário, ele vai ficar batendo 100 graus ali o tempo todo, que não é muito saudável. E pra fazer essa limitação de temperatura, cara, eu vou utilizar um software chamado Ryzen Controller. Então, como o próprio nome já diz, só funciona com processadores Ryzen. Eu já testei desde Ryzen da linha 5000 até a linha 7000, no caso do Nitro, né? Que nós testamos o Nitro com Ryzen 5, 7535HS. Esse programinha funciona também. Eu só não sei pra Ryzen antigos da linha 4000 pra baixo, tá? Mas pra qualquer notebook que tenha processador Ryzen, essa solução vai funcionar. Eu vou deixar o link desse software na descrição. Baixa ele pelo link, tá? Não procura no Google Ryzen Controller, porque vai dar um site lá que tá inativado. Aquele software não funciona mais, tem risco até de, de repente, ter algum malware por ali, tá? Porque tá realmente abandonado. Ultimamente, o Ryzen Controller tá sendo atualizado apenas através do GitLab. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Está na versão 2.6.0 hoje. Mas, bom, se no dia que você estiver vendo esse vídeo, ele estiver mais atualizado, pega a versão mais atualizada possível. Aí é só você vir aqui, ó, no Windows Installer. O instalador do Windows, né? Vamos entrar aqui nele e mandar baixar. 74 MB é coisa rápida também, bem nevinho, né? Aqui, ó, já tinha baixado, mas vou baixar de novo. Beleza, baixado é só mandar instalar. Aqui não tem segredo, não tem risco de você instalar vírus, coisa do tipo aí na sua máquina, tá? É só mandar instalar mesmo. Vou fechar aqui as abas. E pronto, ele já terminou. Inclusive, perguntou se eu quero executar. Sim, eu quero. Então, deixa marcadinho. Clica aqui em concluir. Vamos permitir que ele seja executado. E, ó, temos até uma intro aqui, bonitinha, né? E vocês vão ficar assustados de quão fácil é fazer o procedimento. No caso aqui, ele já veio até configurado, eu vou deixar do jeito que ele vem original. Ele vem dessa forma, com essa tela em branco. E, pessoal, pra você limitar a temperatura do seu Ryzen, é simplesmente você vir nesse software, ticar essa primeira opção, que é o limite de temperatura, né? E selecionar em quantos graus você quer limitar a temperatura do seu processador. Sim, é só isso. Por exemplo, eu acho, tá? Que o ideal mesmo é você limitar a 85 graus. Que não é muito gelado e nem muito quente. Você talvez me fale, pô, por que você não deixa no mínimo? Porque, pessoal, quanto menos temperatura você botar de limite, menos performance você vai ter o seu processador. Porque não tem milagre, tá? Pra ele conseguir limitar a temperatura do seu CPU, ele vai causar throttling no seu CPU. Ou seja, vai fazer ele perder performance, tá? Quanto menor for a temperatura, mais agressivo vai ser esse throttling. Ou seja, mais performance você vai perder no processador, pra que ele consiga manter uma temperatura baixa. 85 graus eu acho o ideal. Já já a gente testa outras temperaturas, mas o ponto é, é só você correr o slider, tá? Ele vai de 105 a 50 graus. Eu costumo deixar entre 80 e 85 aqui, mais ou menos. Tem gente que bota 90 até, né? Que pra notebook é um pouco mais aceitável aqui, ó. 90 também daria, mas 85 é uma boa média. Um ponto, tá? Você vai colocar 85, nem sempre ele vai ficar 85. Ele pode subir pra 86, 87, ele sobe de 1 a 2 graus de vez em quando. Não fica exatamente no número que você botou, mas fica ao redor disso. Feito isso, é só clicar em Apply, pronto. Teu processador está limitado a 85 graus. Já já vou mostrar em jogo. É só isso? Acabo por aqui? Não, tem mais uma coisinha que é o seguinte. Não precisa mudar mais nada aqui, nem nessas outras abas. Vem direto em Settings, Configurações. Vem aqui nessa página. Eu recomendo que você marque essas três opções aqui, ó. Pro programa inicializar junto com o Windows. E você não precisar ficar aplicando isso aqui manualmente toda hora, né? E já vai inicializar minimizado, inclusive. E aqui nessa opção, que é o Reapply Periodically, deixa com o número 60 nessa parte. Porque é o seguinte, a cada 60 segundos, esse programinha vai conferir pra ver se a limitação realmente está ativada, tá? Porque pode ser que depois de um tempo que está jogando, o notebook, por acaso, resolva escantar de novo. Se você não configurar isso aqui, deixar como zero, por exemplo, né? E o seu notebook voltar a escantar, ele vai continuar escantando. Agora, se você manter aqui 60 segundos, a cada 60 segundos, esse programinha vai reaplicar essas configurações pra ele sempre manter a limitação que você pediu aqui, no caso de 85 graus, fechou? Então, é isso. Botou o limite aqui, marcou as três caixinhas, botou 60 nessa parte, já era, já está feito. Vamos abrir aqui um jogo, vamos abrir o Cyberpunk 2077, pra vocês verem que já funcionou. E bom, pessoal, é o seguinte, estamos aqui agora no Cyberpunk 2077, como vocês estão vendo, a temperatura ali em cima, estamos já nos seus 85 graus no processador. Placa de vídeo aqui está escantando um pouquinho, está batendo os seus 84, né? Mas se o CPU estivesse escantando mais, a placa de vídeo também iria escantar mais. Como vocês estão vendo, conseguimos limitar, né? Tanto que, se a gente vier aqui e der o Alt Tab, a gente subir, em vez de 85, vamos manter aqui, então, 99 graus. Vamos ver se ele iria subir pra tudo isso, se estivesse liberado. Vamos aplicar aqui, ó, 86 na hora, né? Já começa a subir aqui pra 87. Vamos botar aqui pro jogo, que se a gente der uma andadinha, eu acho que já vai botar aqui seus 90, ó, 90 graus, porque esse Nitro, ele chega aí a seus 100 graus com uma certa facilidade, ó, 95, por exemplo, 96, né? Então, se você deixar ele livre, ele realmente esquenta bastante. Mas, com o Ryzen Control, você consegue limitar. Vamos ver se ele perde muita performance. Ó, nesse momento, ele tá pegando aqui seus 55 FPS de média, mais ou menos, né? Vamos baixar aqui pra 85 graus, ou seja, vamos tirar quase 10 graus dessa conta. Pra isso, claro, que ele vai ter que diminuir o clock, então, vamos até decorar isso, ó. Tá pegando seus 3.1 de clock, mais ou menos. Aplicando, então, limitando ele a 85 graus. O FPS, continuou quase que a mesma coisa, perdemos um pouco, né? Mas o clock cai bastante. De 3.1, o clock cai pra 2.7, porque pra diminuir a temperatura, ele tem que diminuir a performance aqui do processador, ó. Deu até um instanterizinho, né? Então, esse é o ponto. Você não pode diminuir muito, vamos supor que você quer manter 80 graus. Você até pode vir aqui, ó, diminuir pra 80 e aplicar. Só que aí, meus amigos, olha só. Ó já o que acontece aqui. Já ficou bem comprometido aqui a situação, porque você quase que não... Você tem que tirar muita performance, então, já com 1.600, que é o menos de 2.000 MHz, pra conseguir manter essa temperatura aqui, ó. Caiu pra 40, né? Por isso que eu acho que você vai ter que achar um sweet spot. Pra alguns notebooks, 85 graus vai dar. Pra outros notebooks, você vai ter que deixar, sei lá, em 90, você vai ter que meio que achar. Pra cá, aparentemente, 85 graus, até que manteve a mesma performance do que antes, que tava batendo seus 95, 93 graus, mais ou menos, tá? Então, vocês viram que é muito, muito fácil de você fazer essa limitação aí e funciona meio que na hora, né? Procedores do Ryzen ter essa vantagem, porque o Ryzen Controller realmente é um software bem didático, bem fácil de se utilizar. Eu fiz uma tabelinha testando no Red Dead Redemption 2 pra ver quanto de performance que a gente iria perder em cada benchmark, né? E lá foi o seguinte, ó. Ele original pegou 86 FPS, o que, curiosamente, foi 2% abaixo do que limitando a 85 graus, que ele pegou 87, mas aqui pode ter sido apenas uma variação do benchmark, né? Agora, limitando a 80 graus nesse Nitro 5, como ele teve que diminuir muito o clock, ele já caiu pra 71 FPS de média, né? 17% a menos do que ele original. Tentei limitar a 75 graus, e aí foi pior ainda. Perdeu 29% de performance, caindo pra 61 FPS. Então, você meio que tem que ir testando pra ver até onde você consegue diminuir a temperatura, sabendo que quanto mais temperatura você tirar, mais performance você tira também. Nesse caso aqui, eu achei que 85 graus foi, pô, perfeito. Você não perdeu basicamente nada de performance e a temperatura ficou bem mais agradável do que ele vem originalmente. Isso no Red Dead, porque eu testei também o Rainbow Six, que é um jogo full CPU. Aqui, qualquer mudança no processador, a gente vai sentir. E rodando ele original, sem nenhuma modificação, ele pegou 270 FPS, limitando a 85 graus. A gente perdeu 2%, pegando 264 FPS, o que, cara, foi quase nada de perda. Limitando a 80 graus, aí perdemos um pouquinho já. Perdemos 8% de performance e limitando a 75 graus, perdemos 21%. Eu achei até que no Rainbow Six a gente ia perder menos performance ao limitar a temperatura, mas aparentemente no Red Dead a gente perde mais. Enfim, fica a dica aí então, caso você tenha um notebook com CPU da AMD. Mas, se por acaso você está em um notebook com Intel, o procedimento usa a mesma lógica, tá? Só que é um pouquinho mais complicado. Deixa eu trocar aqui o notebook e mostrar como é que funciona no Intel pra vocês. E bom, pessoal, é o seguinte, já estamos aqui agora em um notebook Intel, caso você esteja se perguntando. Estamos no Avel Storm BS, notebook que também escantou um pouquinho aqui na nossa mão, de hardware, né? Ele tem o i7-12650H, então agora nós iremos falar da solução. Pra você que tem um processador Intel no seu notebook, não precisa ser necessariamente esse, pode ser qualquer Intel com algumas ressalvas, tá? A placa de vídeo dele é uma 4050H, mas aqui não importa, né? O que a gente vai mexer é a temperatura do processador nesse vídeo. E é o seguinte, o software que nós iremos utilizar é o Trottle Stop. Esse software não é tão amigável quanto o Ryzen Controller que eu acabei de mostrar, ele é um pouquinho mais técnico, mas seguindo aqui o tutorial, a gente só vai precisar mexer em um negocinho, tá? Então você clicou pra fazer download, seleciona algum server aqui, vou selecionar o primeiro mesmo, automaticamente ele já vai oferecer pra gente baixar o programinha, baixa, salva aí em qualquer lugar, beleza? Já salvou, abre ele, e aqui na pasta a gente só precisa desse software aqui, tá? Do EXE mesmo, do aplicativo, o resto é tudo, não precisa. Então vem aqui nesse aplicativo, dá um Ctrl C e aí você cola em algum lugar do seu PC. Eu recomendo que você venha aqui, sei lá, no disco local C e cria uma pasta chamada Trotl Stop, que eu já fiz aqui, vou deletar essa pasta, tá? Você vem aqui, cria uma outra pasta, Trotl Stop, tanto faz o nome, é só pra gente poder identificar ele, e cola o EXE aqui dentro. Pronto. É isso, é esse programinha que nós iremos utilizar. Ele não é instalável, tá? É um programinha stand-alone, toda vez que você for rodar ele, você vai ter que vir nessa pastinha e executá-lo, tá? Ele não é igual o Ryzen Controller que tem instalador e tudo mais. Clicando duas vezes, a gente vai abrir o Trotl Stop, vai pedir permissão, a gente deixa, né? Ah, ele dá esse aviso falando que, ó, use com cuidado, porque o Trotl Stop ele mexe também em frequências e tal. Ele pode ser perigoso dependendo do que você for mexer. Nós não iremos mexer em nada muito complicado, né? Então, pode clicar aqui em OK. E essa é a telinha desse programa, tá? Fiquem tranquilos, a gente não vai mexer em basicamente nada. O único ponto que eu vou pedir pra você prestar atenção é aqui, ó, nesse Proch Hot, tá vendo? Tá vendo que ele tá escrito Proch Hot em 95 graus? Isso significa que esse notebook de fábrica, ele já está configurado pra não passar de 95 graus, tá? Se a gente pegar aqui algum teste, vocês vão ver que ele não passa mesmo de 95 graus porque ele vem configurado de fábrica dessa forma. O que a gente vai fazer é mudar esse valor. Em vez de 95, eu quero que ele limite, sei lá, 85, igual a gente fez lá no Nitro, né? Então, pra isso, a gente vai vir aqui em Options, tá? Vai abrir essa tela um pouquinho maior. E aqui, não precisa mexer em nada a não ser esse Proch Hot Offset. Aqui, por exemplo, tá? Proch Hot Offset 5. O que que é esse 5? Ele vai pegar a temperatura máxima do processador e colocar menos 5, tá? A temperatura máxima de um i7-12650H é 100 graus. E aí, você tira 5 graus, que é o que tá configurado aqui, ele vai pra 95. Então, se por acaso, a gente vier aqui, habilitar esse Proch Hot Offset, né? E botar 15 aqui, significa que ele vai debitar 15 graus dos 100 graus. Então, se a gente clicar em OK, vocês vão ver que 100 menos 15 é igual a 85. Então, aqui, você tem que fazer um pequeno cálculo. A temperatura máxima dos processadores pode variar, mas a maioria é 100 graus. Então, se você quer que aquele limite é 85, você tem que vir em Options, habilitar o Proch Hot Offset e colocar 15, que aí 100 menos 15 vai dar 85. Vamos supor que você quer manter ele a 80. Então, é 20, né? Porque 100 menos 20 é igual a 80, como ele tá descrito aqui agora. Beleza? Então, é assim que você configura aqui nesse software. Um pouquinho mais complicado do que no Ryzen Controller, né? Vamos começar aqui com 15 mesmo, que eu quero limitar ele a 85 graus. Uma observação, tá? Pros notebooks que tiveram cadeadinho aqui em cima, significa que por algum motivo a fabricante bloqueou essa função no seu Note, tá? Então, alguns notebooks da Acer tem esse problema. Se por acaso você tá vindo aqui e você não consegue mudar esse número, você não consegue habilitar o ProkHot Offset e tiver um cadeadinho, infelizmente não tem muito o que fazer. A BIOS do seu notebook meio que bloqueou essa função pra você não conseguir mexer, tá? Faz tempo que eu não vejo esse tipo de limitação, mas pode acontecer com você. Então tá aqui, configuramos o ProkHot a 85 graus. Faltou uma coisa, a gente tem que vir aqui e clicar em Turn On, ou seja, ele precisa habilitar essa nossa configuração. Eu vou até salvar essa configuração aqui no perfil 1, né? Já tá selecionado o perfil 1. Então você clica em Turn On e também clica em Save. Vamos entrar agora no Cyberpunk 2077 e ver se funcionou essa nossa limitação. E bom, pessoal, agora estamos aqui no Cyberpunk 2077, tá? Não comparem o FPS daqui com o do Nitro porque estão configurados de forma diferente. Aqui estamos em Full HD, no Nitro estávamos em Quad HD, mas vocês já estão vendo que de temperatura ali, bateu 90 graus agora, mas ele tá tentando manter aos seus 85 graus, né? Pelo menos a maior parte do tempo, tá? em torno dos seus 85. É o que eu te falei, ele não vai conseguir manter exatamente a 85 o tempo todo, mas vai tentar manter o mais próximo disso possível. Tanto que se a gente vier aqui, ó, no Prock Hot, né? E mudar ele, em vez de 15, vamos botar ele original que era 5. É assim que ele veio, né? Já, só de você colocar, já aplicou. Olha a temperatura ali, já subiu bastante, ó. 94, 98, né? Então, com ele liberado, que é a forma como ele veio, ele realmente esquenta bastante, bem mais do que se você vier aqui no Trotostop, simplesmente configurar um Prock Hot um pouquinho mais agressivo, né? 15, no caso, pra ele limitar a 85 graus. E aí, ele vai tentar manter o mais próximo disso possível. E aqui no StormBS, a gente nem perde tanta performance, né? Porque a gente pode ver que mesmo limitando 85, o clock do processador até que tá um pouco alto, né? Tá nos seus 30.6, 3.5. Lá no Nitro, como o sistema de arrefecimento lá era pior, só o fato de tentarmos tirar uns 10 graus do processador, ele caía muito o clock, né? Aqui, acho que dá até pra arriscar diminuir mais ainda. Em vez de 85, vamos colocar o menos 20, que ele vai diminuir pra 80 graus, né? Sem menos 20, dá 80. E aí, ó, vamos ver se vai dar certo agora. Olha, tá mantendo agora 78, 81, mas como vocês podem ver, o clock já cai bastante, né? Em vez de 3.6, que é o que tava antes, já tá ficando em torno dos seus 3.000 MHz, o que ainda tá dando conta de rodar a Cyberpunk aqui numa taxa de frames bem mais decente. Apesar de que, se a gente pegar uma comparação, tá pegando aqui 90, né? 91, 92 mais ou menos, antes da Watchtab, que a Watchtab tirou performance, mas, ó, tá pegando aqui seus 97. Se a gente vier e tirar a limitação, voltar a original, que é menos 5, né? Ele passa a pegar 97, é, 99, um pouquinho mais. Mas pra vocês verem que, às vezes, tirar performance do processador nem sempre vai significar tirar frames, né? Às vezes vale a pena, porque, ó, bateu 100 graus ali agora, né? Então vale a pena você tirar aqui, pelo menos, deixar nos seus 85, que eu acho que é o ideal, que aí, você vai continuar pegando basicamente a mesma performance, mas numa temperatura muito, muito mais tranquila, beleza? Então aqui, nos Intel, também dá pra fazer. O software é um pouquinho mais chatinho, né? Não é tão intuitivo, mas funciona da mesma forma, a diferença é que no Warzone Controller tem uma interface um pouquinho mais bonita, tá? E aí você vai calculando aqui, vamos até fazer um teste, será que ele consegue aguentar 70 graus de limite? Pra isso, vamos colocar 30, então de 100 graus vai tirar 30, vai limitar 70, aqui eu acho que não vai dar muito bom não, e até que, cara, aí, ó, processador a 70 graus rodando a 95 FPS aqui no Cyberpunk, tá? Eu imagino que vai ter alguns momentos que vai dar umas travadas, porque, bom, o clock do processador tá muito, muito baixo, mas pra vocês entenderem mais ou menos a lógica, né? Você pode ir otimizando de acordo com o seu note, vai vendo até onde o seu notebook vai aguentar aí, fechou? Aqui eu também fiz alguns testes no Red Dead, por exemplo, tá? Com ele original, pegou 97 FPS, limitando 85, perdeu 1%, limitando 80, perdeu 2%, e limitando a 75 graus, perdeu 3% só, então aqui, no Avel, deu pra ser bem agressivo, você pode limitar a 75 graus, que ele não vai perder tanta performance assim, mas tem que ver se é necessário também, 75 graus já tá, pô, um pouco exagerado até, 80, 85 graus aqui nesse jogo, tá perfeito, testamos também o Rainbow Six Siege, e aí, a gente sentiu mais, tá? Com ele original, pegou 366 FPS, porque esse processador é bem mais forte do que o do Nitro, que pegava menos, né? Só que limitando a 85 graus, já perdemos aqui, 15% de performance, porque como eu tinha dito, o Rainbow Six Siege é um jogo bem sensível ao processador, qualquer mudança nele, você vai sentir. Limitando a 80 graus, perdemos 23%, e limitando a 75 graus, perdemos 30%. Se você comparar, ele original, contra limitado a 75 graus, perdemos mais de 100 FPS, pelo fato do clock do processador, da performance dele, ser prejudicada, pra manter uma temperatura um pouco mais baixa. O único problema, desse método do Trotestop, é que toda vez que você inicializar o Windows, você vai ter que vir aqui, e abrir o programa manualmente, Porque como ele não é instalador, você não tem como configurar, pra que ele abra junto com o Windows, toda vez que você ligue o seu PC. Tudo bem, caso você tenha esse saco, sei lá, você adiciona ele aqui, por exemplo, no iniciar, né? Então toda vez que você vier aqui, ele vai estar aqui, pronto, adicionou. Então você pode inicializar de forma fácil. Tem uma forma também, de você automatizar esse processo, dele automaticamente ligar, quando você iniciar o Windows. E essa forma é o seguinte, você vai usar uma função do Windows, chamado agendador de tarefas. Esse aqui, pesquisa aí no seu iniciar. Aqui no agendador, a gente vai vir em criar tarefa básica, tá? Aqui a gente vai colocar qualquer nome, pra essa tarefa, né? Pra essa automação. Aqui nada mais é do que uma automação, que você vai criar no Windows. Colocou o nome, sei lá, Trotestop mesmo, clique em avançar. Em disparador, você vai selecionar essa opção aqui, ao fazer logon, toda vez que você logar no Windows, ele vai disparar essa tarefa, tá? Não bota ao iniciar o computador, porque por algum motivo não funciona. Deixa ao fazer logon mesmo, clique em avançar, e a tarefa que vai disparar quando você logar, vai ser iniciar um programa. Então deixa ele marcado, vem em avançar novamente. Qual programa que ele vai abrir? Bom, aí você procura, né? No caso vai ser o Trotestop mesmo. Aí você vai ter que achar onde você deixou o executável do Trotestop. No meu caso, tava aqui no meu computador, diz colocar o C, Trotestop, e aí o executável dele. Fechou? Marcou ele, selecionou ele aqui no caso, clique em avançar. Antes de clicar em concluir, marca essa caixinha aqui, abrir a caixa propriedades, pra gente modificar mais uma coisinha. Depois que marcou isso, pode clicar em concluir aqui. Ele vai abrir essa outra janela, tá? Nessa janela, eu só quero vir aqui em condições, na aba condições, pra desmarcar essa opção aqui de iniciar a tarefa somente se o computador estiver ligado na rede elétrica. Porque eu quero que ele ligue independentemente se está na rede elétrica ou na bateria. Então desmarca isso. Aqui em configurações também, você pode desmarcar essa opção de interromper a tarefa se ela for executada por mais de três dias. Porque eu quero que ela seja sempre utilizada, mesmo que esteja executando há mais de três dias ali. Eu quero que sempre esse software esteja aberto. Então desmarca isso também. Clique em OK. E pronto! A sua automação já está feita. Sempre que você ligar o teu notebook, o Trotel Stop vai ligar junto. Ele vai ficar aqui embaixo. Beleza? Aí configuradinho do jeito que você quiser. Só não se esquece, depois que você configurar o Trotel Stop, eu devo ter falado isso já, mas não se esquece de conferir se está no Turn On, se está ligado e se está salvo também as suas configurações. Mas enfim pessoal, essas são as duas possibilidades, as melhores opções para você limitar a temperatura do seu processador. Claro, o melhor de tudo seria se você conseguisse diminuir a temperatura dele sem ter que tirar performance. Então sei lá, se você conseguir usar ele numa base, um suportezinho para deixar ele mais levantadinho, usar no ar-condicionado, esse tipo de coisa, vai fazer com que ele consiga baixar a temperatura sem perder performance. Muita gente apela aí para a troca de pasta térmica, que nem sempre funciona tão bem. Melhor mesmo, convenhamos, era a fabricante já enviar o notebook filézinho para a gente utilizar, mas não é o que acontece de vez em quando. Mas enfim, se vocês curtiram essas soluções, não se esquece, deixe o seu gostei e comenta aí embaixo também se por acaso vocês tentaram fazer elas e deu certo para você, se deu certo, se você curtiu a solução, não comenta aí. Assim como também se não deu certo por algum motivo, comenta para a gente ter um pouquinho mais de feedback e de repente ver de fazer um vídeo futuro com mais outras possibilidades, porque sim, tem outras possibilidades de você limitar. Dá para fazer underclock manual, dá para desabilitar o tubo do processador, dá para fazer várias outras coisinhas. Hoje eu quis mostrar as duas melhores na minha opinião, fechou? É isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo então. Até mais, valeu!